Que merda foi essa? Hanna! Hanna! Olá! Hanna! Ai meu Deus, você deve estar congelando. Aqui, pega o meu casaco. Eu sou tão idiota! Sou tão burra! Hanna, mais! Hanna, mais! Hanna, mais! Meu Deus! Não! Não! Milla! Não! Não! Porra! Não! Acuenta! 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 Ei! É cretinos! É vocês mesmos! Eu sei que estão aí! Que caralho estão tentando fazer? Querem tanto assim estragar nosso barato? Então adivinha! Vocês não vão! Vocês não vão arruinar o nosso barato! Porque eu e o Michael vamos trepar! É isso aí! A gente vai fazer sexo! E vai ser animal! Então curtam! Porque eu sei que a gente vai curtir isso! Dá um tempo! Boa! Chris! Você está aí! Olá! E obrigado a todos por comparecerem! O que? O que? O que? Ah meu Deus! Mas vamos precisar de mais um participante para nos ajudar a decidir qual cobaia viverá e qual morrerá! Ah não! Ah meu Deus! Ah meu Deus! Cris! Cris! Tem a gente daqui! Por favor! Por favor acalmem-se todos! É algo bem simples! Christopher! Você tem uma alavanca bem na sua frente! Tudo o que precisa fazer é escolher quem vai salvar! Ah não! Por favor! Isso não está acontecendo! Também! 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 Vai dar tudo certo! Puta merda! Puta merda! Campeão! Vamos pensar nisso um pouquinho! Deus Cris! Você não pode me deixar morrer! Me dá um segundo! Eu... Não consigo pensar direito! Merda! Hã? Cadê? Vou te tirar dessa! Você não vai morrer! Obrigada! Por favor! Isso é loucura! Isso é anormal! Não está acontecendo! Cris! Por favor! Me diz que isso não está acontecendo! É... Eu... Eu não sei o que fazer! Irmão! A gente já passou por tanta coisa, cara! Eu não quero morrer assim! Cris! Por favor! Estou com tanto medo! Por favor! Não tem que nos matar! Eu estou meio abalado e tudo mais! Mas eu estou melhorando, cara! Eu juro! Ah! Eu estou meio abalado e tudo mais! Não! 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 Desculpa, desculpa, desculpa! Por que você foi erroso? Por favor! Não! Não! Mari, não faça isso, por favor! Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus! Vem ter a gente daqui! Não, 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 não olhe, Ashley! Não olhe, Ashley! Por que eu não posso olhar, Chris? Por favor, diz que ele está bem, por favor! Eu estou indo, Ashley, eu vou descer você! Para, por favor! Vamos, vamos descer você, vamos! Temos que sair daqui! Não! Temos que ir, ok? Não! Não! Oi! Pessoal! O que estão fazendo aí fora? Me assustando. Tá bom. Onde vocês estão? Isso tá estranho. Tá aí! Pessoal, qual é? Já chega disso! Eu não estou gostando mesmo desse silêncio aqui! Olá, Samantha. Procurando por mim? Procurando por mim? Creio que não terá muita sorte procurando, Samantha. Você só verá o que eu quiser que você veja. E eu tenho muito pra lhe mostrar. Tá acontecendo! Abra os olhos. Ai, meu Deus! Ela é bem bonita, não acha? O que está acontecendo agora? Um belo passarinho no banho. Você acha que ela tem alguma ideia do que está por vir? Acha que esses foram os últimos momentos felizes da vida dessa criatura? Ela está me mostrando isso. Por que está assistindo? George! Como se sente com isso? Meu Deus! O que você fez? Eu vou te dar dez segundos. Nove... Oito... Sete... Por favor, não! Sam! Não! Sam! Calma a boca! Merda, merda, merda! Não! Amor... Ah! 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 Sam, por que você está se escondendo? Sam, por que prolongar o inevitável? Por que você se engana achando que pode escapar? Não sabe que posso sentir seu cheiro, Sam. Eu sinto o cheiro do seu medo. Te peguei. Não! Não! Tá de brincadeira sem maçaneta? Sai! Não! 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 Ai, merda! 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 Aqui, gatinha. Aqui, gatinha, gatinha. Porra! Ok? Aqui, esse vai ser o caminho. Merda! 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 Respira! Respira! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Ok, ok! Sai dessa, Emily! Merda! 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 Pego forza! Ah, o que é? 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 Não vai. Não vai. Ah! 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 Não! Ah! 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 Eu não... Merda! Eu não tô entendendo. É um boneco. É, isso eu tô vendo. Por que isso tá vestido como a Sam? Eu sei lá! Por que alguém vestiria um boneco como a Sam? Grace, eu não sei! Eu tô pirando aqui! Onde é que tá Sam? Isso é loucura! Isso é loucura! Ah! 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 Cris! Ah, caralho! Ah! Ah! Não! Pra trás! Fique longe de mim! Ah! 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 Não, 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 não! Vivendo e aprendendo! O quê? Ah! Vivendo e aprendendo! Minha cabeça... Ah! 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 Merda! Ah, merda! Ashley! Ah! Ashley! Ah! 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 Então, Deus. Seu assassino de merda. Seu rosto. Olha e volta. Nós vamos morrer, Cris. Não estou pronta para morrer. Ninguém vai morrer. Eu queria poder te dizer. Isso não é justo. O quê? Me dizer o quê? É tarde demais. Cris, qual é o sentido? Para. Diz logo. Nós sempre evitamos o assunto. E agora, tipo, jogamos tudo fora. Ashley, nada foi jogado fora. O que quer dizer? Cada segundo que eu passei com você, era a única coisa que eu sempre quis fazer. O que você está dizendo, Cris? Desculpa. Devia ter dito isso antes. Cris. Ashley, eu juro, quando sair, despeça. Ah, meu Deus! Ashley, eu vou te tirar dessa. Você não vai morrer. Olá, minhas pequenas companheiras especiais. Ah, merda. Desculpa, Cris. Não se assuste. Ah, você deveria, Ashley. Porque aqui está o truque. Cris já tomou uma decisão fatal hoje. E agora, precisa tomar outra. Cris, você pode pegar essa arma na sua frente e atirar na Ashley. ou atirar em si mesmo. Enxobrar, viverá. A escolha é sua. Não seja tão dono, Cris. Espera, para. Não faz isso, Cris. Tem que ser eu. Você escolheu me salvar antes. Deixa eu escolher dessa vez. Deixa eu escolher salvar você. Se for a última coisa que eu farei, deixa eu fazer isso. Cris, por favor. Ah, Deus. Espera. Não se mexe. Fique quieto. Corre. Vai, agora, agora. Puta merda. Para trás. Para trás. Puta merda. Estamos vulneráveis. Temos que sair daqui. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Ah, merda. Ah, 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 ah. Ah, merda. Ah! VEH! 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 A! 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 Jesus! A minha cara! A! 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 VEH! Merda de rato! Hã? Que tal essa seu merda? Jesus! Merda, merda! Merda, merda, merda! Ok. Nossa porra, porra! Puta merda! Por quê? Por quê? Por quê? Por que? Só pra entrar? Fábakan não mais 859 Sueño existe. No volume pão é assim que você tiver estrelas. Também, tá bem. B twaula nas sériasheadedas e atrasávamo em relação ao prazer de novo atraso. Aqui, amanhã maluco? florilde belongados. Hoje ligeirão a água estabelecer em relação às morfesinos. Não, 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 porra. Puta merda! Droga! Tá certo. Vem, seu filho da puta! Onde você tá? Droga! O que? O que? Não tô mal pra caralho, equivo. Ok. O que é isso? Um de cada vez, pessoal. Tem pra todo mundo! O que é isso? Ai, Jesus! Ai, Jesus! Merda! 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 Ai, ai! Oh! 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 Traga, nada bom. 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 Traga. 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 Fiquei longe de mim! Fiquei longe! Por que não salvou a gente, Josh? Não queria. Por que queria que a gente morresse? Não queria que vocês morressem. Eu juro. Não, não, não. Não, não, não. Eu não tenho que obedecer vocês. Não é isso que você quer? Não! Não! Por que estão fazendo isso? Me deixe em paz! Por que estão fazendo isso? Por que não salvou a gente, Josh? Por que queria que a gente morresse? Não! Nossa! Ela... Ah, merda! Não, você não é... Eu! Não, você não é... Roma! Não! Não! Vai! Corre! Sai daqui! Vai, 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 vai! Corre! Ai, merda! Ai, merda! Tcham! 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 A CIDADE NOVA 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 Obrigado.